E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Uma novela que eu fazia, nossa, que era uma novela tipo que tinha um negócio secreto, uma trupe secreta que matava as pessoas e manipulava tudo, e eu fazia essa novela. Que doido. E eu tive uma noite, um pesadelo muito louco, que eu acordei chorando, desesperada, com medo, que era... Olha que louco, que o autor da novela tinha colocado objetos estranhos dentro dos atores, e a gente ia morrer. Mano, que sonho do ladrão. E aí eu descobria no sonho que tinha um objeto estranho dentro da minha barriga. Ah, me deu um arrepio que eu... Credo! O pior tipo de sonho que eu tenho é quando eu tô sendo perseguido. Esse também é ruim. Vou pulando, caindo. Mas correndo, ó, a pessoa tá correndo atrás de mim, mano. Ó. E é palhaço, é sempre palhaço, mano. Um palhaço correndo atrás de você? É. Você bota ele no avião com você e joga lá embaixo. E vocês vão surfar, né, gente? Eu tive um sonho quando eu era criança que um palhaço me entregou uma aliança, e eu tava dormindo, e eu sonhei... Tipo assim... Que isso? Ó, olha as ideias. Eu tava dormindo na... E você acordou a aliança e tava lá. Nossa, ia ser foda. Mas eu tava dormindo na sala, assim, de casa da minha mãe. E aí eu me vi dormindo na sala de casa da minha mãe no meu sonho. E aí chegava o palhaço, me entregava uma aliança de ouro. Sei lá. É isso, é isso que foi o meu sonho. Que sonho bosta, velho. Um palhaço... Um palhaço chamando ele pra casar. Quer casar comigo? Vem, vem. Vamos ser felizes. Ah, ela deu corda pra louco, mano. Não, mas ó, recentemente aconteceu uma parada comigo e eu falei... Jesus. Eu, antes de dormir, eu tive uma reunião, eu ia abrir uma parada. E eram quatro sócios. E um sócio, eu não tava... É até foda falar, né? Eu não tava botando muita fé nessa parada. E... Porque eu tô querendo abrir outros negócios, etc. E às vezes eu vou numa reunião, eu vejo assim... E aí, antes de dormir, eu falei... Deus, me deu um sinal, caralho! Que seja no sonho. Que seja no sonho. Eu não tô com... Eu tô com o pé atrás por esse negócio aí, mano. Eu preciso de um sinal, eu não tô sentindo nada. Eu precisava que você me dava um salve. Eu dormi e sonhei. Eu sonhei que, tipo assim, um amigo meu... Num sonho, eu era casado e um amigo meu furou meu zóio. Traição mesmo. Ah, meu. E aí eu falei... Cara, esse foi recado. Aí eu falei, mano... Aí eu já mandei pro outro amigo, esse foi um recado. Não vou abrir esse negócio com essa pessoa. Aí eu... Como assim? Sonhei. Ah, vai tomar no cu, Mitty. Quem sonhou e não vai fechar o negócio? É isso. Tchau. Eu sou místico. Eu sou místico, porra. E foi isso. Eu falei, caralho, primeira vez que eu... Sei lá. Ah, eu sonhei e acreditei nisso. E eu conheço pessoas que falam... Mano, sonhei tal coisa e às vezes acontecem as coisas que eu sonho. Meu pai é um pouco assim também. Cara, mas tem uma pesquisa muito interessante. Também é a cabeça do teu pai desse. Esse sonha, viu? Tem uma pesquisa muito interessante de sonho que é. Eles perguntam pras pessoas. Você tem uma viagem marcada de avião? E aí tem várias alternativas que podem acontecer. Tipo, ah, houve um atentado terrorista na cidade onde você tá indo. Se você cancelaria a viagem. O que te faria cancelar a viagem? Houve um atentado terrorista, você cancelaria. Ou tá uma previsão de chuva muito grande. Ninguém cancelaria. Só cancelaria se você sonhasse que o avião ia cair. Aí 90% das pessoas cancelariam a viagem. Ah, então as pessoas... Como a gente tem fé no sonho. Ó, você é mó pica, hein, mano? Você sabe de uns bagulhos de doido que nem nós, mano. Você é curiosa. Sou curiosa. Pode aprender coisas novas. Então você vai criar um podcast falando de sonho? Se vocês vierem comigo, vamos? Vamos falar de sonho. Porra, acho maneiro. O que mais é?